Hoje eu sou um professor especialista em experiência do usuário. Eu sou o fundador da MEDO, do ZXPIRES, que é uma consultoria em experiência do usuário e design thinking, e também organiza a ferramentas na área. Eu já passei por agências, por empresas de design, como estádio, marco esportivo, qualificado software. Atualmente eu sou o curador desse palco, e sou facilitador do workshop UX Weekend, que é o workshop de fim de semana, sobre a área de experiência do usuário. E sou editor do UX Weekend, é um blog sobre a experiência do usuário também. E o meu amigo? Oi, eu sou a Diana, eu sou um amigo. Hoje eu estou trabalhando com o UX designer e produtivo owner do UOL, trabalhando a curtir da Rádio UOL. Eu sou formada em desenho de teatro, eu aluno após virou designer, eu estava na Universidade Federal do Amazonas, sou lá de Manaus. E aí já trabalhei na NOV, a gente tem NOV lá em Manaus mesmo, lá para a empresa que ganhei o circuito UX, que é um programa de pesquisadora. Aí eu fui para São Paulo, trabalhei na CRI, na Bitônica, uma agência digital, principalmente com o mobile. E aí hoje eu estou no UOL, e hoje eu estou trabalhando com todas as agências ágeis, né? Vai funcionar na Mário, e isso é o UX. Como eu falei, então eu estou falando. Só para falar um pouquinho sobre o que vai funcionar dinâmica, já que nós estamos em dois, nós vamos dividir a palestra de quatro blogs. Então eu vou falar um pouquinho primeiro do blog, vou passar a aula para a Diana, depois eu volto para mim, volta para a cara para a gente finalizar e abrir para perguntas, tá? Quem aqui trabalha na área de experiência do usuário? Com usabilidade? 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 Independente disso, quem é designer? Quem é designer? Quem é designer? E quem é desenvolvedor? Bom, sobre a área de experiência do usuário em si, especificamente, e eu digo isso justamente por trabalhar com consultoria nessa área e por me visitar treinamentos nessa área, eu tenho percebendo uma procura muito grande das empresas nesse último ano e agora em 2015 e mais ainda. Nós temos uma série de pesquisas que dizem que a área de experiência do usuário, né, a área de experiência do usuário vai ser o grande diferencial competitivo hoje em dia das empresas. Por isso, muito tempo, as empresas utilizavam a publicidade ou o preço que se produz como uma tentativa de criar um diferencial entre a concorrência, mas cada vez mais as empresas, as organizações percebiam a importância da experiência do usuário, um bom ciclo de relacionamento do cliente com uma marca, um produto, um bom serviço. Então, várias pesquisas hoje, não só essa que estão colocando para vocês aqui, trazem dados, inclusive, que a área de experiência do usuário vai ser o grande diferencial competitivo nesse ano de 2015 e para o cliente. Se eu for tentar definir para vocês o que é, de fato, a experiência do usuário, muita gente associa direto à experiência do usuário, à usabilidade, à arquitetura de formação, ou às áreas de criação. Eu costumo ter uma definição um pouco mais ampla, tá? As pessoas, elas não comem a utilização do produto simplesmente pela sua função prática. As pessoas, elas criam laços emocionais com os produtos que elas adquirem. As pessoas que podem apresentar a sua própria personalidade nesse produto. Existe um ídolo, o meu Dr. Norma, que quem não conhece ainda o momento que lê, é o chamado Design Emocional. Por que amamos ou odiamos as coisas no dia a dia? O Dr. Norma, ele coloca que o design pode se dividir em três livros diferentes. Ou até ele coloca que existe um design visceral, que seria o nível mais subconsciente, daquela primeira emoção que a gente teve no produto. É aquela coisa mais visual. Inclusive, por exemplo, é bem com o instrumento sobreviver cerebral. Mas é um tipo de decidir se é uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, um predador, de mostrar alguma coisa. Nós temos isso, de olhar pra alguma coisa e mostrar alguma coisa, ou ir pra a cara de alguém ou alguém. Então esse nível visceral seria o primeiro nível mais subconsciente da gente se sentir atrás do produto. Existe um nível comportamental, que não diz respeito só a usabilidade e facilidade de música, mas o prazer de música que nós estamos ouvindo. Existem produtos com ficções sinais, mas o Dr. Norma fornece um conforto maior de música, com uma praticidade maior de música, com um prazer maior de música. Aquela sensação de cumprir uma tarefa em início ao dia, para o fim das interrupções, é um nível ainda entre 100% e 2%. Existe um design repressivo, que é quando a gente projeta a nossa proporcionalidade no produto, a gente tenta sempre preservar através do produto. A gente compra um produto pra tentar, é, 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 se incluir alguma coisa, é, 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 como passar um serviço artificial, ou passar um serviço de status social, tem que ter um, eu enxergo a experiência do usuário como, como, além da função do produto. é, é, tem que ser muito maior sensação entre Subscriber a Paula, né, um, um outro. é, atuando. E aí nós vamos comunizar, um trabalho para resseclar o que é a experiência do usuário. esse diagrama, é, foi criado por um designer chamado E. Diagrama, é, e, pois ele foi apresentado. E aquele, esse diagrama de übering o the autism talent nokia da experiência. E, de alguma coisa, acerta a estabilidade da experiência digital. Eu prefiro chamar para colocar essa parte de ser raiva e fechar o seu usuário de respeito em geral. E são três pontos aí essenciais para proporcionar uma boa experiência para os usuários. O primeiro deles é projetar para pessoas. É o que a gente chama de insight de ser criado no usuário. Ou seja, eu estou colocado sempre na percepção dos meus projetos as necessidades, desejos e limitações do meu usuário. A cada tomada de decisão, durante o mês de novembro, tem tudo isso.